A ideia de abrir uma empresa aqui em Surubim, isso vem de um cunho familiar. A gente já há muito tempo, meus avós, meus bisavós já vêm de um nicho de comércio dentro da cidade de Surubim. Meu avô, por exemplo, é um dos pioneiros na parte de Urives aqui em Surubim, que era Nézinho Pio, Hilário Pio. Em 96, minha mãe e dona Ivonete Pio começaram a empreender no sentido de querer trazer algo diferente aqui para Surubim. É uma cidade que tem o berço de Chacrinha, é o berço de Capiba, tem um desfile de carnaval extremamente bacana, que reúne vários polos de cultura. Surubim vem também com essa pegada meio que diferenciada do rock'n'roll, do motociclismo, daquela cultura alternativa, dessa cultura pop. Que hoje é a palavra do momento, que é a cultura pop, a cultura geek. É uma cidade para quem quiser fazer parte dela, tanto as pessoas que aqui nasceram, como os que quiserem investir em Surubim, é uma cidade que tem tudo para crescer. Para quem quer realmente fazer a diferença, é uma cidade que faz a diferença. Música 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 Música